A galeria da Câmara Municipal de Caxias recebeu um público todo especial. Aproximadamente 70 alunos do Centro de Educação Infantil, Maria das Neves Coutinho, mãe preta, do bairro Vila Lobão, visitaram as instalações do Legislativo Caxiense e assistiram os trabalhos. O João Gabriel já sabe até como acontece a eleição do presidente da Câmara. Como é que faz para ser presidente da Câmara? Juntar todos os vereadores, faz uma votação, escolhe um para ser presidente da Câmara. Bom, para mim foi de grande importância, Valia, porque assim, meu filho já tem várias curiosidades, apesar que tem cinco anos. Ele fez algumas perguntas, a quantidade de vereadores, como é que se faz para ser presidente da Câmara. Então isso é importante sim, até porque vai ajudar na formação da cidadania para ele. Então, por que não a gente trabalhar a questão da cidadania desde cedo, desde desde pequenininho, porque é mais fácil da criança internalizar essa questão da cidadania, dos seus direitos e deveres. O projeto Criança e Cidadania é trabalhado em toda a rede municipal há dois anos, mas no Centro de Educação Infantil Mãe Preta existe há quatro anos. E aí é um projeto de uma professora da nossa escola, da Marise Lima, ela é meu apoio pedagógico, e a gente sempre procurou trabalhar a cidadania com as nossas crianças, porque a gente tem que começar desde pequenininho, né? E é um projeto que nós vamos estar fazendo a culminância no dia 7 de setembro. Ele teve várias etapas, e uma das etapas muito importantes é essa vinda, essa visita às dependências da Câmara Municipal. Os vereadores parabenizaram a iniciativa dos professores e da gestão da escola. Essa casa recebe a todos, comandada pela professora e pela coordenadora municipal da Caciclete, Silvana Pereira Souza. Seja bem-vindo, fique à vontade. Agradecer a presença da Escola Mãe Preta, em nome da coordenadora Marta Alves de Oliveira, que trouxe todos os alunos, os professores que estão acompanhando também.